Aos 16 anos, o curso técnico de mecânica é só o começo. Engenharia mecânica. Além de três cursos técnicos, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece curso superior de sistemas para internet e pós-graduação em educação profissional. Ao todo, são 1.200 alunos que entram em férias na semana que vem. Quando voltarem no dia 31 de julho, o endereço será outro. Eu ainda nunca fui lá. A sede própria fica no bairro Santo Antônio. Só de área construída são 8 mil metros quadrados. Uma área três vezes maior que o prédio alugado. Nós não tivemos autorização para filmar por dentro. Já no atual prédio, que fica no centro de Campo Grande, na rua 13 de maio, podemos entrar. O aluguel por aqui custa 40 mil reais por mês. Tem muito menos salas do que a sede própria. A gente sai de um universo de 20, entre salas e laboratórios, 20 salas, para algo em torno de 30, 34 salas, entre salas de aula e laboratórios. A sede própria será entregue com 18 meses de atraso. Custou quase 18 milhões de reais. Os estudantes estão eufóricos com a mudança, mas vai ficar uma saudade do prédio alugado. A gente vai sentir bastante saudade daqui pela facilidade que aqui é o centro. E a gente tem, tipo, a gente precisa de uma cartolina, a gente compra ali, a gente precisa almoçar e tem aqui do lado, entendeu? Essa facilidade que a gente tem a gente não vai ter lá, porque o campus é meio espaçado da área urbana. Mas a facilidade de se aprender mais na sede própria nem se compara. A gente entende que num curso técnico, a dimensão do prático, de colocar o aluno em contato com essas experiências, seja fundamental. Então, acho que aí está o grande ganho para a formação desses jovens que estão hoje acreditando a nós aqui, essa responsabilidade toda. Então, boas férias. E no final do mês, sejam bem-vindos à sede própria. Laboratório próprio, a gente vai ter mais salas, mais laboratórios. Eu, particularmente, que sou da robótica do IEF, vou gostar muito de estar trabalhando lá.